Sr. Presidente, Sérgio Moro, você está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de falta de isenção na condução dos processos da Lava Jato. Será julgado em agosto. Nas outras oportunidades que eu tive com o senhor e que lhe questionei, o senhor nunca me respondeu alegando que eu sou muito rude. Hoje eu vou falar num tom bem baixinho para ver se o senhor responde. Mas eu peço que o senhor anote, porque se o senhor não respondeu, eu vou entender que o senhor não tem a resposta. O senhor falou que é trivial conversar com advogados da Lava Jato, com procuradores. Primeira pergunta, quero que o senhor cite e nos mostre cinco advogados que o senhor conversou por Telegram durante o processo da Lava Jato, tirando fora a doutora Rosângela, Carlos Rucoloto, Marlos Arnes e René Dotti da acusação da Petrobras. Cinco somente. Quero que o senhor mostre pelo menos um diálogo que o senhor tenha trocado de maneira cordial com o doutor Cristiano Zanin ou que, através do Telegram, o senhor tenha mantido o mesmo tom que o senhor mantém nas suas conversas íntimas com os procuradores. Quero que o senhor responda qual é a sua relação com o advogado Carlos Rucoloto. O senhor e a sua senhora. E saber se alguma vez o senhor reuniu com ele e com a senhora Miriam Leitão no apartamento do Zucoloto, que é também advogado do Carlos Fernando. Quero saber se o senhor nega que pediu ao doutor Dallagnol que agilizasse um outro processo contra o Vacari quando ele foi absolvido no TRF4 para que ele não fosse colocado em liberdade. Quero saber se o senhor falou com o doutor Dallagnol solicitando que ele entrasse com um novo pedido de prisão contra o Marcelo Odebrecht quando o advogado na Borbulhões pediu a soltura do Marcelo Odebrecht no Supremo Tribunal Federal. Quero saber se o senhor nega a reportagem da Revista Veja, onde o senhor orientou testemunhas para o Ministério Público Federal que foram procuradas pelo Ministério Público Federal e identificadas pela Revista Veja. Quero saber se o senhor nega que foi convidado para ser ministro antes das eleições conforme informou a Sociedade Brasileira, o vice-presidente da República, em que data o senhor foi convidado para ser ministro, já que nós sabemos que isso ocorreu antes da eleição. Quero saber se o senhor nega ter orientado o Ministério Público Federal a trocar a procuradora, e eles trocaram a procuradora, apesar do senhor dizer que a conversa foi trivial, que foi somente uma sugestão para que ela fizesse um curso de aperfeiçoamento. Quero saber se o senhor nega que o senhor grampeou o escritório de advocacia do doutor Roberto Teixeira, como já tinha grampeado escritórios de advocacia e outras oportunidades, e já foi, inclusive, advertido pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a pedir desculpas para o ministro Teori Zavascki por essa sua atitude. Quero saber se o senhor nega que, mesmo sendo um juiz de primeira instância, o senhor, de maneira ilegal e criminosa, fez uma interceptação telefônica de uma presidente da República, e o senhor, que gosta tanto dos Estados Unidos, sabe que se o senhor tivesse feito isso lá, o senhor já estaria preso há muito tempo. Eu quero saber se o senhor nega que essa interceptação telefônica que o senhor fez, o senhor divulgou ela para a Rede Globo, em rede de televisão, expondo, inclusive, a família do presidente Lula, dona Marisa e seu filho, com assuntos que não tinham nada a ver com o processo que estava sendo investigado. Eu quero ver se o senhor nega que, várias vezes, disse que nunca entraria para a política e aceitou um cargo de ministro do Bolsonaro, que só venceu a eleição porque o principal candidato não pôde concorrer devido à sua perseguição e à forma perversa como vocês conduziram a Lava Jato. Quero que o senhor nos diga aqui se, alguma vez, após o senhor ter saído da 13ª vara, o senhor manteve algum contato com a doutora Gabriela Hart sobre os assuntos que estavam sob sua responsabilidade. Eu quero que o senhor diga aqui se o senhor manteve algum contato com os ministros, com os desembargadores do TRF4, principalmente naquele dia em que foi concedido o habeas corpus para colocar o presidente Lula em liberdade, e que o senhor, mesmo de férias, fez vários contatos com autoridades, dizendo que, de alguma maneira, era necessário que o presidente Lula não fosse colocado em liberdade. Eu quero saber, senhor Sérgio Moro, se algumas destas questões que foram colocadas aqui por mim, de alguma maneira, são ofensivas ao senhor, e eu quero dizer mais, senhor. Do meu ponto de vista, o senhor cometeu um conjunto de crimes. Do meu ponto de vista, o senhor, doutor Dallagnol, constituíram de maneira perversa um esquema que, no início, até poderia ter o objetivo de ser uma investigação para a Petrobras, e que, no decorrer do tempo, se transformou num projeto de poder, aonde várias pessoas foram beneficiadas. O Léo Pinheiro, o Gelo, virou presidente da Caixa Econômica Federal. O senhor virou ministro da Justiça. Os procuradores achavam que iam administrar aquela bolada de bilhões de reais da Petrobras. Agora, eu sei que eu fiz muitas perguntas para o senhor, e eu sei que essa memória não é boa. O senhor, várias vezes, disse que tem dificuldade de lembrar coisas. Quem sabe o senhor, para acabar com essa celeuma, se as mensagens são verdadeiras ou não, faz uma manifestação formal ao Telegram. Faz uma manifestação formal, eu nem quero ver. Mas possibilitando que as autoridades tenham acesso à quebra do seu sigilo bancário, do seu sigilo do Telegram, do seu sigilo de todo esse período, ninguém quer saber nada da sua vida privada, nós queremos saber só da sua conduta durante esse processo e que nós possamos saber se, de fato, o senhor tinha ou não uma conduta ilegal na condução desses processos. Eu tenho aqui em mãos, inclusive, uma declaração. Se o senhor quiser, pode assinar hoje. Abrindo mão de todos os seus sigilos, eu quebro o meu... Vai quebrar uma montanha, o sigilo da montanha. Deputados, por favor, vamos apenas aguardar a finalização da fala que a gente está falando. O tempo foi parado. Deputados, o tempo foi parado. Vem a montanha! Vem a montanha, hein! Deputados, por favor. Vamos manter a calma. Vamos apenas ouvir, está finalizando a fala. Devolve o meu tempo! Devolve o meu tempo! Não, foi paralisado. Devolve, devolve, devolve. Foi paralisado. Devolve o meu tempo. Então, um segundo a mais. Devolve o meu tempo. 35, um segundo a mais. Medica, medica. Falava o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, não respondo para miliciano, não respondo para criminoso, não falo com bandido. Primeiro, vamos nos dizer onde é que está o Queiroz, que pegava dinheiro de miliciano e colocava na conta da mulher do presidente da república. bandido criminoso, são altamente perigosos e devem ficar de boquinha calada porque o doutor Sérgio Moro tem condições de se defender sozinho. Miliciano, metrália, mentiroso. Onde é que está o Queiroz? É isso que vocês têm que responder. Deputado, por favor. Está encerrado. Senhor presidente. Mais cinco segundos. Mais cinco segundos, por favor. Senhor presidente. Por favor, por favor. Mais cinco segundos. O senhor presidente, solicito que o doutor Sérgio Moro responda minhas perguntas. Passo a palavra...